Você já parou de seguir alguém na rede social? A cantora Anitta, que já foi muito amiga de Jojo Todinho, deixou de seguir a artista no Instagram. Foram os próprios fãs que perceberam que a Poderosa tinha deixado de seguir. Anitta também não segue mais Gui Araújo, o ex-namorado, e Lari Botino, com quem fez uma viagem a Croácia e Itália no ano passado. Jojo Todinho ainda não se manifestou sobre o motivo. Todo mundo esperando que eu abri meu bocão e falar, mas vocês vão ficar esperando. Porque se eu começar a falar, eu não vou parar. Então, é... Vou ficar batendo cabeça pra maluca dançar? Deixa. Deixa que o hospício trata.